Má Que coisa santa, maravilha é esta festa Quem furou se lança, avança, trança e me alucina, domina E a mulher transforma em menina, dócil, franzina E a bambina faz bem mais mulher, no que há de mais felina Má Que coisa santa, esta maravilha, vida Que entre em minha vida e traz a fêmea, a mãe, a esposa e amante E a própria filha, pois que me embriaga e é como eu voasse E vivesse estrelas como se vagasse E o universo fosse como se sonhasse Como delirasse Coisa que a sangue acende, incendeia e de repente mata Santa que maltrata, trata e traz de volta meu renascer Esta desimbesta, manifesta, solta as minhas peras Maravilha, amor, paixão, perdão por essa imensa dor É só o tubilhão de cores E foi meu prazer Maravilha, esta coisa santa Que encanta Que encanta E que é tanta Que me deixa tonta E quanta Que me espanta E me faz olhar meu par Buscando Querendo uma resposta Bosta E eu vejo que em seus olhos dança Diga A minha pergunta exposta Diga Minha Senta Mas que santa coisa Esta maravilha Diga Diga Mãe Diga Mãe Diga Amém.